Gabi se destacou como um cara muito excêntrico e contando piadas, provocando um riso fácil. A gente descobriu que o trabalho dele é ficar sentadinho na rua contando piadas grátis. Oi, Gabi! Oi, Amanda! Tudo bem? Tudo bom? Tá frio! Tá frio! Tá tipo o ioga do Cavaleiro do Odíaco soprando um vento agora na nossa cara. Eu não possuo essa referência. Gabi, você vende uma coisa mais mainstream do humor, que é um concurso de humor no Multishow. É, o prêmio Multishow de humor em 2015. Ganhei graças a muita ajuda do Caruso e do Sérgio Malan. Oi, eu sou o Gabi. Muita gente me chama de gaybi. Eu não tenho nada contra, sabe? Mas é que são dois homossexuais em um nome só. Gaybi. Não, cara. Eu dei muita sorte. Tinha o Rafael Portugal, que tá no Porta dos Fundos. Ele é extremamente talentoso. Então era melhor você ter ficado em segundo pra entrar no Porta. Talvez. Outro dia eu entrei numa rua sem saída, mas eu saí. A partir de que momento da sua vida você decidiu contar a piada na Avenida Paulista de maneira gratuita? Eu fico aqui porque senão eu fico em casa, tipo, o dia inteiro. Porque ele vem fumando maconha e aqui eu escrevo... Não pode fumar maconha aqui normalmente? Não pode fumar. Então eu escrevo mais material e sobra mais maconha pra mim em casa. E aí? Todas essas anotações aqui são seus cadernos de piada? É, tudo piadinha. Você é um Ari Toledo alternativo. Um abraço para o Ari Toledo. Meu pai escreveu uma piada para o Ari Toledo uma vez. Por que que o óculos raibã se chama raibã? Porque o raio do sol vem e bã. Desculpa por isso, gente. Você faz shows. Eu tenho um show do stand-up e aí eu fico aqui escrevendo e eu testo aqui. As pessoas não riem aqui e elas não riem no show também. A água do mundo tá acabando. E eu queria escrever alguma piada sobre isso, mas eu passei uns 45 minutos no meu banho pensando e não me veio nada na cabeça. A impressão que passa é que se trata de um personagem, que é uma maneira contemporânea, uma maneira moderna do indivíduo se sobressair na multidão. Em São Paulo tem de tudo. Pessoas oferecendo serviço, artesanato. Mas você já viu um cara que tá escrito, Oi, eu sou o Gabi, piadas de graça. Olha, piada de graça é a primeira vez, né? Ele é bonitinho, é uma figura bonitinha, né? Tem uma cara cômica. Ah, ele é muito fofo, as piadas dele são ótimas. Vocês se conhecem? Uma vez eu te ajudei a pegar isso daqui e levar até a banquinha. Ah, brigado, cara. O cenário dele tá caindo. Será que faz parte da piada? O meu cenário é minha autoestima. Conforme vai acontecendo, vai caindo e termina a matéria comigo chorando. Vou te contar umas piadas então, tá? Vamo lá. Um, dois, três e... valendo! Outro dia eu li na internet que no futuro as pessoas vão ter acesso a jetpack. Tudo que eu precisava quando eu for velho e mora na minha cobertura. Testemunha de Jeovar na minha janela. Outro dia eu fiz feijão e o feijão queimou. E é difícil fazer outro quando sua casa pega fogo. Não, tá. Vamo lá. Um, dois, três e valendo. A única coisa que impede de eu transar com a minha prima e a minha prima. Porque ela não quer. Um filme que eu acho ruim para é 007. Uma coisa que nunca passou pela minha mente é bala perdida. Qual foi o nome daquele comediante bem antigo que conta piada e é um grande filósofo? É o Aristóledos. Hã? Aristóledos. Só fez sentido pra mim isso aí, beleza? Vamo lá. Nossa, você risca muito do caderno. A galera tá aglomerando aqui, ó. Um menino que tá trabalhando, um cara com chapéu engraçado. O que te fez parar aqui para ver o Gabi? Pra saber qual que é essas piadas grátis, né? Tá engraçado? É, tá razoável, né? Eu vi que você não tem um dente. Quando eu era pequena, minha mãe me falou que quando meu dente caísse, era pra pôr debaixo do travesseiro, que é a fada do dente, ia vir pra levar meu dente e deixar dinheiro pra mim. Então toda vez que eu vejo uma pessoa banguela, eu penso que gananciosa. Lua cheia é bom pra lobisomem. Lua crescente é bom pro cabelo crescer mais rápido. E meia lua é bom pra dar Hadouken. Hadouken! Eu gosto do meu intestino como eu gosto do meu arroz, soltinho. Que porra! Eu gosto do Silvio Santos porque ele não fica de mimimi, ele fica de mamamaoi. Essa a gente entendeu. Outro dia eu vi uma bela foto de uma família inteira que raspou a cabeça pra apoiar a mãe numa causa que tava careca. Ela era skinhead. Aqui ó, pro público team da espinha. Você dá alguma coisa sobre masturbação, assim? Masturbação? Faz tanto tempo que eu no trânsito e meus esperma já estão adultos. Ele é incrível. Você conhece Gabi da onde? Um dia eu estava viajando aqui pra São Paulo, tava sem nada pra fazer na Paulista, de boa, e aí do nada, piadas de graça, poxa, alguma coisa no meu orçamento. Ele é engraçadinho. Ele é mais engraçado que eu. Ele é engraçadinho. Conta uma piada pra um rapaz que usa guarda-chuva. Se preparem-se para algo muito cênico. Toda vez que eu seguro um guarda-chuva, eu fico sentindo como se eu fosse um drink humano. Eu demorei, mas... E aí quando chove mesmo, eu me sinto numa festa open bar, porque é mó galera. Você é retardatário. Retardatário? Ele quis me ofender, eu acho. Outro dia eu fui numa padaria, peguei um pão, joguei pra uma pomba, o mendigo viu aquilo, e ele foi claramente perturbado que eu peguei o pão e dei pra pomba e não pra ele. Mas se eu pego o pão e jogo na pomba, o mendigo fica p***, eu tô alimentando o animal e não ele que é o ser humano. Se eu pego o pão e jogo no mendigo, ele fica mais p*** ainda, porque você não pode jogar comida nas pessoas, é falta de respeito. Agora se eu pego a pomba e jogo no mendigo, ele tem que ficar impressionado, porque é difícil pra c*** jogar p***, pegar uma pomba. Eu errei a piada agora. Isso aí é a droga, né? Gabi também é um cara do canto. Como chama esse instrumento? É um violão estranho. E ele canta canções engraçadíssimas. São músicas curtinhas como essa daqui, ó. Obrigado. Editor, editor, Lelo Gaspar ou qualquer que p***. Nossa, rotou bonito. Editor. Eu tenho um problema que eu não dou muito risada. Não sei se eu não tenho humor ou se eu não tenho alguma parte do meu cérebro que me faça rir, mas eu não consigo rir de muita coisa. Você poderia me proporcionar um pouco de risadinha, de entretenimento? É... Posso começar? Tá. Pera aí. Aqui, eu separei a página com as piadas aqui. Vamos lá. Posso falar b****? Posso falar m****? Não? Ah, não dá certo. Mas isso aqui vai dar certo. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo. Eu e minha namorada a gente terminou porque ela gostava de ter relacionamentos abertos, porque ela acreditava que mesmo namorando a gente tinha que conhecer outras pessoas e DSTs. Então, vamos lá. Outro dia eu fiz cocô e xixi ao mesmo tempo. E esse que eu chamo de fazer um 21. Outro dia eu fui no mercado chapado e eu comprei bacon, salame, salsicha e presunto. Eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu devia estar tentando montar um porco, tá? Não deu certo. Pera aí, vamos lá. Como se escreve croissant? Salgado. A letra B maiúscula é uma farsa. Ela é só uma letra P maiúscula grávida. A letra E maiúscula é uma farsa. Ela é só um colchete com ereção. Vamos lá. A letra Y maiúscula é uma farsa. Ela é só uma letra I da no chute do Karate Kid. Pera, eu acho que eu vou conseguir, véi. Vamos lá. Eu sou muito azarado. Eu nunca ganhei um bolão na minha vida. A única maneira de eu ganhar um bolão é se eu tiver elefantias e no saco. Calma, vamos lá. O que que são vários pontinhos brancos? Não, pera aí. O que que são vários pontinhos que se sente, mas não se vê? Braille. O que que é um... O que que é um pontinho amarelo na virilha de uma menina? Não sei, melhor não comer. É porque tá frio e ela deve estar desconfortável. É, acho que é isso. Quem sabe um dia de sol, né? Depois de vocês conhecerem uma pessoa mais depressiva do que eu, a gente termina essa matéria com músicas muito animadas e muito cativantes de Gabi. Eu não tenho muitos amigos, dá pra contar com uma só mão, pois a outra já estou ocupando pra me cortar com a faca do pão, então acabe com a minha dor. Mas se for que seja com afeto, me dê de presente uma corda e um ventilador de teto. Pá! Obrigado. O indivíduo que se leva demais a sério costuma ser muito perigoso.